O que é o Rio de Janeiro? O Lado Riz! O Diego Anguaraújo fez um bonito no Goiás! Olha a nota anterior, a montada anterior no Expresso do Seu Jarbas do meu parceiro Matheus Henrique, 80.75. A montada de agora do Dieguinho lá do Caçu, rapaz rei da ilha. Pega de novo pra gente. Olha o Dieguinho é canhoto e o Touro gira pra direita. E o Touro vai puxando ele pra dentro da roda. Ele vai prendendo o corpo dentro da roda. O que ele tem que fazer? Ele tem que acelerar o movimento de estilo. O jogo de braço vai entrar no mesmo ritmo que o Touro. Daí o bicampeão de Aparecida do Rio Doce, campeão de Perolândia, campeão de três motos. Mais uma excelente passada. O Adieguinho vai ser avaliado. Um abraço a vocês. Alô, Cláudio Almaro Candido. Patrocina o Bororo do Grande Festa, um golzinho por retorno. Um bem-vindo, delegados. Edinho, o Zumaquins, agora o Paulista. Avaliação, o chapéu, pediu, abre o escorpião. O escorpião de contramão. É Touro da NPS. O Paulista é mão no gol. Ajeitando dos oito pra parar. Pula bem! Para o escorpião da NPS. O jovem de dezoito anos de idade é um dos estreantes do campeonato. Vem fazendo a bem a partir deles. O Paulista foi finalista da etapa de Aciara, Goiás. No último domingo venceu a etapa de Jacarezinho, Paraná. É mais um dos novos homens dos meninos de camisa preta. O time que mais revela. Com a voz de todo para o Brasil e para o mundo. O Edilson, aguardando no Apera. O dia de corpo de Deus. Esse eu quero mandar para o meu parceiro, o Fernando Paulista. Precisou de energia solar, posto da terceira ano. Vai nessa! Peguei o meu porteiro Fausto Júnior de contramão. É o europeu! É o europeu da IP. Onde conta na enxabuíta. Palmas a ele. Onde os amarrando o bacalhão. Pula a mão! Segura! Eu não ouvi as palmas. Eu não ouvi o grito. Só a galera que gostou. Eu bati palmas e faz barulho. E tá no mar! Atenção, atenção. Assistência médica. Fica no jeito. Escurinho. Tá beleza? Rapaz. Douro europeu contra a mão. Olha o detalhe da montaria. Ele fechadinho. Fechadinho aquilo ali. Ele sentado na corda americana. Ele não deixa criar espaço. Aquilo ali é onde ele vence o touro. E principalmente de contramão. Agora a tecida do boiadeiro. Não foi nada favorável. Caiu na sala de jantar do animal. Mais uma vez o trabalho perfeito dos anjos da arena. Chamando a atenção do touro. Livrando o cowboy de mil quilos de problema. E aí É É É É É Obrigado.